Oi gente, tudo bem? Hoje é dia de top 5 aqui no canal e eu trouxe 5 finalizadores pra vocês. E o primeiro finalizador é esse aqui da Boutiu Mais Fios, que eu sou muito apaixonada por essa linha. Gente, todas as resenhas vão estar aqui na descrição do vídeo pra vocês ou aqui no card, tá? Se vocês quiserem conferir. E ele é um Levin Reconstrutor e aqui fala que ele tem reconstrução inteligente, brilho, maciez e redução do frizz, suavidade, proteção e antioxidante. Além de ele ter proteção térmica, ele protege contra os efeitos nocivos da piscina e da água do mar. Então eu super recomendo pra vocês, pra quem tem cabelo oleoso, pra quem tem cabelo muito fino, ele é muito bom porque ele é líquido, então ele não vai pesar. E o próximo finalizador Levin é esse aqui da Sage e eu sou muito apaixonada por ele. Ele é com óleo de macadâmia, eu testei shampoo e condicionador da linha e meu cabelo ficou maravilhoso, ficou incrível. Ele é em creme, tá? Porém ele tem a formulação leve, ou seja, não vai deixar seu cabelo pesado. Ele também tem proteção térmica e ele também protege contra agentes agressores externos, como o sol, o vento e a poluição. E o melhor, ele vem 250 ml. Um finalizador Levin com 250 ml é vida porque rende muito. Então fica a dica aí pra vocês. O próximo Levin é esse aqui, Cresce Telo, que contém também proteção térmica. E aqui fala que ele acondiciona, almecta, repara, suaviza e brilho intenso. Ele é um Levin fitoterápico natural que estimula o crescimento. E além de ter proteção térmica, ele também protege contra processos de alisamento, tinturas, contra os efeitos climáticos, como o sol, água salgada e glorificada. Também contribui no brilho e na hidratação intensa. Contribui também para o volume, realmente ele dá um volume no cabelo. Sempre que eu não aplico ele antes de escovar e escovo, ele deixa um volume bem bonito. E ele também tem reparação capilar. Ele é um produto em creme, mas eu também acho que ele não pesa no cabelo. Como eu sempre estou fazendo escova, se eu usar algum produto muito oleoso, aí fica pesado o meu cabelo. Então ele, além de não ser oleoso, ele não vai pesar também nos fios. O próximo Levin finalizador é esse aqui, Bambu Liss, da Muriel Cosméticos, que eu gosto bastante também porque ele é bem levinho. Ele é um creme, só que ele é um creme que não muito grosso, sabe? Não muito denso. Então ele não pesa nada no cabelo. Para você também que tem cabelo oleoso, recomendo. E aqui está falando que ele tem extrato de bambu, depotenol, composto de aminoácidos e silicones solúveis. Aqui está falando que ele tem uma tecnologia que ativa no calor e protege do calor. Então você pode usar tranquilamente, sem medo, que ele vai proteger seu cabelo. Ele também ajuda a controlar o frizz e as pontas duplas. Essa linha aqui é especialmente para cabelos lisos ou alisados. E o último finalizador eu gosto de usar na praia, sempre quando eu vou viajar ou também quando eu não quero fazer escova e chapinha. Eu uso esse creme aqui, que é um creme para pentear de seda, que eu gosto bastante. Esse aqui é os cachos definidos, que eu uso assim desde quando eu sou muito novinha. É que mudou a embalagem, mas antigamente a embalagem era branca. E eu amo muito esse creme, ele é muito bom mesmo. Ele deixa os cachos bem definidinhos, sem deixar aquele efeito molhado, sabe? Ele também ajuda a controlar o frizz e o volume do cabelo, então eu gosto bastante dele. E é claro que o que eu usava há um tempo atrás, né, a fórmula provavelmente era outra, que agora eles reestilizaram. O seda está muito maravilhoso. Está perfeito, eu sou suspeita de falar. E esse creme aqui tem efeito fitagem. Pra quem faz fitagem, vai deixar seu cabelo bem definido, com o cacho bem definido. Outra coisa que eu acho super interessante é que o cheiro que fica no cabelo, porque ele contém pérolas na forma que libera as fragrâncias por 72 horas, ou seja, seu cabelo fica muito perfumado por muito tempo. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dos top 5 de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, clicando no meu rostinho, que vai aparecer aqui na tela pra vocês. Compartilha, comenta, ativa o sininho de notificações. E eu vou ficando por aqui, porque amanhã tem mais, né? Um super beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!